teve uma galera que foi embora inclusive você e tua comissão técnica mas isso tem a ver com arrumar as contas do Cruzeiro também não tem? até que arrumar porque eu não fui pro Cruzeiro não fui pro Cruzeiro como salário de primeira divisão, um salário que eu sempre acostumei a ganhar, eu me ajustei ao salário, o que eu fiz foi uma premiação pelo êxito se eu levar o time pra primeira divisão então eu vou ter a premiação pelo êxito aí eu consegui o objetivo mas o salário era de segunda divisão então não foi por causa disso, foi eles que quiseram trocar e é o direito que eles têm de querer fazer a discussão minha, até é um momento bom de falar isso é que eu falei que eu sou contra a SAF não usei a palavra certa a SAF serve pra uns e não serve pra outros não é que eu sou contra a SAF eu não preciso de SAF eu não sou contra a SAF, eu usei eu falei assim, eu sou contra a SAF todo mundo deu porrada contra a SAF, o mundo é assim não eu tô até me corrigindo aqui eu não sou contra a SAF é a gestão que clube que vai se transformar em SAF e aqui no Flamengo o Flamengo pode se transformar em uma SAF? melhor não, né? tá num momento legal não, não é melhor não e não pode, cara porque o problema do futebol chama-se gestão, cara eu falo isso, planejamento eu falo disso, planejamento eu falo desse negócio há bastante tempo cara, a gestão do futebol não existe, cara eu tô te falando algumas coisas é armadura demais eu agora te falei algumas coisas básicas simples, bem simples você pegou na hora que se você entrar no orçamento do ano que vem e você investir porque futebol é investimento é investimento de risco você contrata o jogador pode não acontecer nada pode acontecer muita coisa pode valer se pagar 100 mil e valer 20 milhões de dólares pode comprar um de um milhão e valer 10 mil é um risco então é um jogo então agora é uma gestão você tem que saber e a gestão ela é difícil de fazer porque são muitas pessoas que não estão preparadas muitas pessoas não são preparadas mesmo e a matéria-prima, cara não é essa garrafa aqui que você produz em série e vai ter tantas garrafas dessas aqui pra botar no mercado e você sabe que custou um real você vai vender por 2 reais não, é o ser humano é o atleta essa é a matéria-prima do futebol e aí como é que você vai gerir isso aí? é complicado, não é fácil não é, é um processo que é complicado e o povo gere mal e além disso tem os gestores também vocês sabem vamos dizer do Flamengo vamos dizer do Flamengo que eu sou, né? quantos gestores passaram no Flamengo ruins? quantos Flamengo ficou devendo? durante muito tempo então os gestores na parte administrativa também são ruins tá certo? a matéria-prima do futebol são os jogadores onde é que você tem que investir? na base, né? na base, porra não tem como você fazer diferente eu peguei agora 12 jogadores do time do Palmeiras botei pro time de cima quanto vale esses dois jogadores que jogaram agora foram campeões da Libertadores campeões disso com qualidade com isso quanto vale esses jogadores? cara, o menino lá o Giovanni que ganhou a Copinha agora 19, não sei, 18 o Ajax tava fazendo oferta de 90 milhões pro moleque mas aí vem o seguinte o investimento é parte seguinte você me dá o teu jogador você é meu sócio pro empresário você é meu sócio você me dá o teu jogador não você tem que ser concorrente dos empresários você tem que criar o jogador é verdade você tem que criar uma estrutura pra você ser concorrente do empresário que tem poder hoje de botar o jogador dentro do clube tem dinheiro pra comprar jogadores vão na casa dos jogadores que começam a aparecer com 12, 13 anos dão uma casa pro pai dão uma casa pra eles dão dinheiro pra comprar ou não sei o que eles compram ali e aí os caras vão lá e assinam a procuração então você tem que ser autossuficiente nisso também na gestão disso e onde é que tá isso? na categoria de base ali é que começa tudo a gestão de futebol não é no profissional o grande time do Flamengo que foi campeão a base foi toda montada na categoria de base se você pegar os jogadores que foram campeões tem na minha época que eu joguei tem alguns mais pra frente mas foi a base feita o que vem de fora é custo e benefício é o investimento que você faz que chama-se custo e benefício o Carpegiani nunca saiu do Flamengo pagou um dinheiro o Flamengo mas o Carpegiani ficou no Flamengo então era custo e benefício por quê? porque ele jogava pra cacete e fez o Andrade crescer fez o Adílio crescer fez o outro crescer fez o outro crescer quando jogava do lado dos caras lá ele carregava o time tá? aí eu vou citar o Milho do Palmeiras que eu fiz de cento e poucos gols eu tinha Luizão, Djalminha Rivaldo Luizão, Djalminha e Rivaldo e tinha mais um mas tá bom já isso aí já faz muito não, mas tinha mais um aí Luizão, Djalminha e Rivaldo Djalma, Djalminha eu falei Djalminha, Rivaldo, Luizão o Milha? não, o Milha foi o que eu contratei pra poder fazer o Rincon, né? não sei o que é não sei o que é o que acontece é o seguinte eu tinha esses jogadores que eram todos jovens e que estavam começando as suas carreiras né? aí eu falei pô, eu preciso de um cara com experiência pra chamar responsabilidade aí eu fui discutir isso com a Parmalat na época da Parmalat o salário junto com o Bruno junto com o Palmeiras que eu ia junto pra discutir aí o salário é muito alto aí eu falei o salário é muito alto não é muito alto e tava o Fiorentino tava o Fiorentino que é do Real Madrid tava o Tanze e o Grisende por acaso, né? aí eu falei não, o salário não é muito alto vocês estão fazendo uma conta totalmente equivocada é isso que é a gestão de futebol aí por que equivocada? se os outros ganham tanto e você vai pagar 200 mil ao Milha por quê? muito é diferente do que o Milha ganha o que vai carregar os outros caras não, é só você pegar e dividir quanto o Milha vai ganhar por mês divide pelo elenco 30 jogadores já não significa absolutamente mais nada você dividiu pra todo mundo ali e quanto ele vai valorizar aqueles moleques na base como agora o Felipe Melo valorizou que ele segura na onda na hora da porrada quem segura a onda é o mais esperto entra na frente sai de porrada com os caras e protege a molecada tá certo? então o Milha fazia isso chegava botava os moleques debaixo do braço e carregava os moleques entendeu? então isso é o que você chama de uma gestão bem 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 feita entendeu? entendi mas não dava assim voltando a falar do Cruzeiro não sei se dava pra fazer isso no Cruzeiro porque ele já vinha de um outro ano na série B mas eu consegui fazer cara não dava fazer porque você tem que ter conhecimento no mercado saber onde é que você pega o jogador como é que você não faz tinha um moleque bom na base lá? Oi? tinha um moleque bom na base lá? eu subi com todos na base tinha um moleque que não jogava meu meio campo quando jogou nos últimos jogos era todo na base o que acontece é que você tem que ter essa sensibilidade ali tá o Cruzeiro não tem dinheiro tá? não pode nem contratar porque tava transferendo não pode contratar porque tu transferendo então vamos trazer o moleque da base vamos acelerar a etapa deles tá certo? aí agora quando terminou o ano eu comecei a contratar jogadores pra próxima temporada tanto é que eles estão lá hoje sim é então eu contratei jogadores que jogou no São Paulo que jogou no 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 que tava lá fora o Sidney que jogou então eu fui o Sidney tava pra ir pro Grêmio eu tirei pra ir pro Cruzeiro pra segunda divisão e contratei o Michael Michael então é uma dupla diária o Pará também ia o Pará também ia então contratei uma dupla diária de primeira divisão e que os caras chegam de porrada não são jogadores técnicos são jogadores que chegam a porrada que a segunda divisão é é pancada então seria Pará o Michael e o Sidney tá certo? o lateral esquerdo seria da categoria de base o goleiro seria o o o Jailson o Jailson que eu ia levar pra ser reserva do 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 Fábio do Fábio por quê? porque olha eu tenho o Cruzeiro precisa contratar um goleiro porque o Fábio tá com 41 anos tem que contratar um goleiro mas como é que você pode pegar disputando uma ida pra primeira divisão com o Fábio e você botar um jogador que você não sabe como é que ele vai sentir o peso da camisa do Cruzeiro então eu falei eu quero o Jailson por quê? o Jailson foi isso no Palmeiras toda vez que o o titular vai pra seleção ele entrava e garrava pra cacete aí ele ganhou ficou um ano não tomou o gol então se o Fábio machucasse tivesse uma lesão importante eu tava sossegado com o Jailson o que eu queria era subir entendeu? a ideia era essa aí entendi